Vamos fazer a última partida aqui Mãe Eu tô fazendo bem canal no Youtube Pera aí Pera aí galerinha do Youtube Um milhão de likes E se inscreve no canal Dá seu joinha E agora vamos começar o Vídeo Tá bom galera Vamos começar o vídeo Olha onde eu tô Tá galera Olha onde eu tô Gente Gente Ô gente Ô gente Gente como um bagulho Gente Como um bagulho Não tem sopa aqui É de novo Gente Gente Eu tô Eu tô Vô Eu tô Eu tô O que é isso? O que é isso? O que é isso eu tenho aqui, né? Olha o que é isso O que é isso? O que é isso? Olha onde eu já estou, rapaziada O que é onde eu estou, esse que amo Comprar, né, gente? A gente vai ter que fazer o que? Vamos ter que comprar, né? Gente Eu tô jogando Os pontos Só um pouquinho ruim Tá bom, gente Deixa um escrito aqui Ajuda, ajuda A laranja de cima da casa Viu, gente? Você viu? E aí, é esse, boa Gente, agora que é meu compro Será que eu compro essa? Você não falava, não Ninguém daí falou, não Senão não ia comprar Desculpem, tá, gente Ajuda, gente Ajuda 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 Ai, gente De um, eu tô rindo Gente Mas vocês estão vendo Que eu tô jogando sério Vocês aí do canal estão vendo Que eu tô jogando sério Né, galera? Ai, gente Eu tô jogando sério Né, gente Eu tô jogando sério Que eu tô jogando sério Que eu tô jogando sério Que eu tô jogando sério Se você também está pensando Comprar sua casa própria A caixa tem uma ótima notícia Pra você Eu tô aqui com a professora A caixa da pobreza Conta pra gente Qual a novidade A caixa tem aí No crédito de mobilidade Amém Atenção ... ... ... ... ... ... Não se inscreva no canal. A gente vai me tirar de bagada, que eu sei, focinho. Obrigado. 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 E essa Eu já tinha essa E essa E essa Eu já tinha essa E essa Eu já tinha essa 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 Minha antiga ponta E essa daqui Eu já tinha essa Essa E 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 essa